MÚSICA Ai, tô tão animada. Todo mundo vai pôr a mão na massa esta manhã. Como parte da nossa comemoração de 50 anos no ano que vem, vamos reformar nossos habitats para tudo ficar maior e melhor. Estamos caminhando em direção ao que o Steve queria quando ele abriu o zoológico. Todas as reformas que serão feitas serão melhores para os crocodilos. Todos vão ter uma água morninha e ser muito mais felizes. Mas antes de começarmos as reformas, temos uma tarefa monumental. Temos que mover nossos maiores crocodilos para podermos reformar os lagos deles. Já removemos o nosso crocodilo mais agressivo, o bosco. Mas ainda tem mais. Hoje é um dia muito empolgante. Vamos mover dois crocodilos especiais, o Ako e sua esposa Kessie. O Ako, nosso maior crocodilo, e a Kessie estão apaixonadas. A Kessie tá com o Ako já faz dois anos. Eu já vi eles se aproximarem e encostarem as bocas e ela colocar a pata dela na pata dele. Separar os dois vai ser muito ruim pra eles. Então, durante a remoção, temos que ser o mais rápido possível pra que eles possam ficar juntos. Dêem uma olhada quanta gente tem aqui pra mover dois crocodilos. O Steve pegou o Ako sozinho. Eu tava tentando pegar um crocodilo específico, de quase cinco metros. Ele se chamava Ako. O Steve pegou ele em 1988 porque ele era considerado um problema. Basicamente, por ter sido visto perto da civilização. Ele era bem ranzinza e queria tentar me matar. Investia sem parar. O Ako rolou com tanta força que ele rolou da margem, direto pro barco do Steve, que começou a afundar. Ai, droga. Eu finalmente peguei o Ako. Alguém poderia ter atirado nele. Então eu salvei a vida dele. O Steve se dedicou muito pra proteger crocodilos como o Ako. E nunca ninguém encostou nele desde que o Steve o pegou. Essa é a primeira vez desde 1988 que alguém encosta nele. Ele é bem velho, deve ter mais de 70 anos de idade, mas ainda pode te matar num piscar de olhos. Ele faz parte da história do Austrália Zoo e do U.S., que tá aqui há mais tempo do que eu, desde a época em que o Ako chegou aqui. E não se esqueçam que temos a fêmea lá também. Não se esqueçam dela. Crocodilos machos, quando escolhem uma parceira, é pra sempre. O Ako e a Cassie se amam demais. Então é ótimo poder movê-los juntos. Nunca vamos separá-los. Com o Ako é melhor colocar ele num caixote e usar um guindaste pra movê-lo, pelo tamanho. Mas a Cassie tem um tamanho razoável pra mover na mão. Assim vai ser menos estressante pra ela. Tá, vamos nessa. Mover dois crocodilos é extremamente perigoso. Quando os separamos e os juntamos de novo, temos que fazer isso o mais rápido possível, porque ele pode começar a ficar territorial. Então, se demorar demais, nunca se sabe o que pode acontecer. Vamos nessa? É, é agora. Eu vou ficar com você. Ótimo. Eu e a Bindi vamos ficar atentas, de olho na Cassie, pra garantir que todos fiquem seguros. O Ako tá se movendo. Ele tá vindo. E aí, Grandão? A cabeça dele tá pra fora. Pra fora. Vai lá, Grandão. Vai. Vai. Ah, ele sabe. Ele com certeza consegue sentir a tensão. Ele consegue sentir que tem alguma coisa diferente. Pessoal, fiquem aqui atrás da gente. Atrás dessa árvore aqui. Anda, Grandão. Anda. Vem logo. Vem. Vem. Estão te dando carne. Ótimo. Levem ele pra longe da água, gente. Pra longe. Isso mesmo, pessoal. Façam ele abrir a boca. Beleza. É a segunda. Vai. Prende ele. Puxa. Puxa. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vem pra cá. Wes, vem cá, vem cá. Acho que eu vou subir aqui. Ele tem muita pressão na mandíbula, o que poderia te matar num segundo. É isso aí. Robert fica a postos. Quando se está nas cordas, o importante é a comunicação. Ele vai rolar. Rolando. Puxem. Puxem. Puxando. O Ako é o nosso maior crocodilo e só dá pra perceber a força que ele tem quando se está ali perto dele. Traga o caixote pra cá, por favor. O problema é que não sabemos onde a fêmea está. Seria bom alguém ficar de olho na fêmea, porque se ela subir por aqui... Ela abandonou o ninho e foi pra baixo d'água. Seria bom se alguém fizesse... Entra alguém aqui pra ficar de olho na fêmea. Deixa eu ver se eu consigo ficar de olho nela. Traz pra cá, pra cá, pra cá. Vão trazendo. Mais pra frente. Se prepare, pessoal. Todo mundo tá pronto pra puxar? Nick, se prepara pra puxar. Ele tá cravando as patas. Ele vai rolar. Beleza. Cadê a outra? Prende ele. Agora que prendemos o Ako com as cordas no maxilar superior, o próximo passo é tentar colocar ele no caixote o mais rápido possível. Traga o caixote pra cá, por favor. Quando se puxa a corda com o Ako, ele tem quase 5 metros e pesa 450 quilos. É como puxar um peso morto. É um trabalho em equipe. Tá certo. Mais pra frente. Isso. A gente vai segurar pra frente. Tá certo. Puxa. Vai começar a puxar agora. Isso. Vai puxando. 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 Vai. Puxa. 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 Vai puxando. Puxa. Vamos. Vai. Puxa. 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 Continua puxando. Empurra o caixote. Empurra pra frente. Vai. Vai. Puxa. Vai puxando. Puxa. Puxa. Vai. 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 Puxa. Pronto, Nick. Tá com os pinos? Nick? Estão aqui. Tranquilo. Nós pegamos o Ako. Agora temos que pegar a esposa dele. Avisa se vira alguma coisa, tá? E levá-la com o Ako o mais rápido possível, porque isso é muito importante pra ele. Essa é uma mudança grande pro Ako. Mas é o melhor pra ele. Ele tá ficando maior e mais velho. O novo hábitat em que ele vai ficar é bem mais quente do que o que ele está. Mas Ako se assustou e sumiu. Ela entrou no lago e foi lá pro fundo. A comunicação deles é algo que não entendemos, mas acreditamos que eles conseguem se comunicar até pelo cheiro. Quando pegamos ele, dava pra sentir o cheiro dele. Ele solta um cheiro que é quase que parecido com o mar. E é um cheiro bem proeminente que... Não sabemos o que significa, mas significa alguma coisa pra ela. É fascinante. E sabemos pelas nossas pesquisas que eles podem ficar sem respirar por mais de sete horas. Pode ser uma espera longa. Eu acho que a gente tem que levar ele pra lá. Levar ele primeiro. Infelizmente, a gente tem que mover o Ako muito, muito rápido. A gente não quer estressar ele demais por ele ser tão velho. Estamos movendo nosso maquinário agora pra levar ele pra lá. Não, pode passar. Tá tudo bem. Tá certo, Toby. Vamos fazer isso logo. Tá bom. A gente nunca moveu um crocodilo com guindaste. A gente usava helicópteros, carros, caminhões. Isso não é demais. O guindaste me deixa nervosa. É muito assustador levantar um crocodilo gigante por cima das nossas arquibancadas até o Lago Novo. A gente tem que garantir que o caixote esteja perfeitamente equilibrado. Não, assim não vai dar, gente. Ainda tá... Ainda tá... Pra o Ako ficar seguro. Agora tá muito bom. Tá bem equilibrado. Tá perfeito. Olha só. E agora, eles vão levantar o Ako, um crocodilo de quase 5 metros, 6 metros no ar, até o habitat novo dele. É loucura imaginar que o maior crocodilo do zoológico tá ali, naquela caixa. É uma doideira. Os crocodilos machos grandões, ironicamente, sofrem mais de estresse do que qualquer outro bicho. Então, a gente tá sentindo muita pressão hoje. Temos uma plateia. Ele tá se mexendo. A gente tem que tomar cuidado. Escuta só, ele acabou de se mexer dentro do caixote. Ai, Deus. Não se mexe. É um momento aterrorizante, porque a gente congela e fica conferindo tudo. Mas os caras fizeram um bom trabalho e ele tá bem. Isso foi assustador. Foi uma loucura. O meu coração parou por um segundo. Legal, vamos nessa, pessoal. A gente quer que ele vá direto pra água. E tem tanta gente bem ali pertinho dele. E se ele conseguir virar e for pra cima da gente, vai ser bem difícil de sair da frente dele. A gente moveu o aquo pra um habitat novo, usando um guindaste. Legal, vamos nessa, pessoal. Então, agora é a hora que temos que levar ele do caixote lá pra água. Se prepare. Vamos ver o que acontece. É, ele tá bem aqui. Ele tá saindo, tá saindo. Quando a gente tira as cordas que usa pra pegar o crocodilo, ele fica muito bravo. E qualquer coisa que se aproximar da cabeça dele, ele vai... Tem que tomar muito cuidado nessa hora. Vai, Ako. É, é, é. Ai, meu Deus.